A Damaris Alves chamou o Alexandre de Moraes de Capeta Careca. Não é um apelido lá muito carinhoso, mas eu achei criativo. Prefiro o Xandão Cabeça de Melão, obviamente, mas Capeta Careca tenha lá a sua criatividade. Só que os bolsonaristas não deveriam ficar provocando, cutucando e atacando quem tem poderes para prejudicá-los. E Alexandre de Moraes e o STF têm muitos poderes. Inclusive, se o STF quiser se vingar do Bolsonaro e quebrar o sigilo daquela reunião secreta com os pastores, não vai ter como segurar a CPI do MEC. E aí vai Bolsonaro, vai Centrão, vai Lira, vai todo mundo pelos ares. Mas eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o STF vai se vingar de Bolsonaro? Como já tem feito aí, eu vou falar pra você nesse vídeo. E qual você acha que é o melhor apelido para o Alexandre de Moraes? Xandão Cabeça de Melão, Capeta Careca, Gru? Coloque aí nos comentários e também deixe seu like, é muito importante. O Alexandre de Moraes, pessoal, vamos começar pelo Alexandre, né? Porque foi atacado pela Damaris Alves. Já tem dois meses, dois meses, que a PGR pediu para o STF arquivar, colocar na gaveta, aquela investigação contra o Bolsonaro, pelo ele ter vazado aquelas informações a respeito da investigação contra os hackers. A PGR falou que não teve nada, que não tem problema nenhum, mas o STF não o viu bem assim e não arquivou a investigação. Já faz dois meses o pedido e o Alexandre de Moraes mantém a investigação aberta. mostrando para o Augusto Aras, o capacho da república, que a história não vai ser tão fácil como ele tá querendo. E se a PGR é capacho do Bolsonaro, o STF não é. E para piorar a situação, vocês ficaram sabendo o que aconteceu. O GSI pediu sigilo de 100 anos, 100 anos, do encontro do Bolsonaro com aqueles pastores corruptos do esquema do Bolsolão. 100 anos. E a justificativa foi que a vida do Bolsonaro poderia estar em risco pelo encontro dele com os pastores. É claro que essa é uma desculpa super esfarrapada. E aí o que aconteceu? Parlamentares entraram com o pedido no STF para que essa quebra, para que esse sigilo fosse revogado e que essa informação fosse disponibilizada, fosse tornada pública. E é muito possível que o STF, recebendo todos esses ataques do Bolsonaro, de fato quebre esse sigilo porque ele precisa ser quebrado. Não faz sentido ter sigilo de 100 anos nessa conversa, nesse encontro do Bolsonaro com os pastores corruptos. Muito menos porque não há qualquer tipo de risco à vida do Bolsonaro. Ao decretar o sigilo, o general Augusto Heleno, ele praticamente culpou o Bolsonaro. Por que você tá escondendo essa história? Ainda falar que o Bolsonaro corre risco de vida não faz o mínimo de sentido. E aí vem todo esse problema, todos esses problemas de fustigação, de ataques. Se o STF não tem apreço por Bolsonaro, porque todo dia ele é fustigado por Bolsonaro, por que ele vai ser solidário nesse momento com o presidente da república? Por isso que não é interessante ficar xingando quem tem poderes para te prejudicar. E olha que o STF tem e tem muito.